Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem os seus carinhos Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito valor velho Jamais pude compreender se vai usar E quem sou eu pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou fazendo por essa flor Eu não sou morrendo Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que eu vivo sem você E eu bebo e eu choro No mesmo instante eu canto E grito seu nome Eu não sou morrendo Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que eu vivo sem você E eu bebo e eu choro No mesmo instante eu canto E grito seu nome A querida mãe 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 Grito seu nome